Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou-vos mostrar as compras de roupa que fiz nos saldos. Tenho aqui ainda algumas coisinhas e então vamos lá começar o vídeo. Primeiro tenho esta blusa com que estou vestida, é uma blusa de malha. Esta aqui é a única peça que eu comprei sem ser nos saldos. Esta é da nova coleção, não sei se ainda está na nova coleção ou se já passou também para saldos. Esta blusa foi 16€, se não me engano 15,95€, uma coisa assim. E esta foi da Stradivarius e eu adoro completamente esta blusa. Ela é muito confortável, apesar de ser fininha, é muito quentinha. Estou com ela agora e está um frio e eu não estou a passar assim muito mal, portanto isso é um plus. Tenho aqui esta gola que dá para ter uma gola assim mais alta ou dobrar assim para uma gola mais baixinha. Eu prefiro assim porque senão parece que não tenho pescoço. Comprei esta blusa então no tamanho S, depois também da Stradivarius, mas agora já há em saldos porque agora o que eu vos vou mostrar é tudo de saldos. Comprei então estas calças pretas. Comprei-as no tamanho 34 e elas são assim largas. Tem dois botões aqui à frente. Gostei muito destas calças, eu já estava a precisar de umas calças pretas porque as minhas já estão um pouco gastas. E elas assentaram mesmo bem. O número 34 ficou muito bem na minha cintura e nas pernas também. Pronto, são um bocadinho compridas, mas também com 1,55m eu não posso esperar outra coisa. Tenho que estar sempre a cortar a parte de baixo das calças porque senão tenho que fazer uma dobra gigante. E estas calças eram 25,99€ e eu comprei por 9,99€. Foi um preço fantástico. Depois também tenho esta blusa vermelha para vos mostrar. Também é da Stradivarius. Esta foi no tamanho S e esta custou 3,99€ se não me engano. Também foi muito barata, é assim simples, muito básica. Eu gosto muito de peças vermelhas, acho que fica muito bem. Depois, uma coisa de verão. Tenho então esta blusa para vos mostrar este top de alças. Ele é assim a mechar a barriga, é curtinho. Este também foi no tamanho S e também custou à volta de 3,99€ se não me engano. Pronto, comprei assim nesta cor cinzenta. Obviamente que não é para usá-lo brevemente, não é? Fica guardadinho para usar no verão. Comprei também este vestido cinzente. Eu adoro usar vestidos no verão e então decidi comprar este porque estava muito barato. E este vestido custava então 15,99€ e eu comprei por 5,99€, 10€ de desconto. Ele fica super bonito. Claro que ele vai ter que levar aqui um ponto na zona do peito porque senão fica muito largo. E este também foi no tamanho S. Ele não tem manga curta nem comprida, ele vai até aos cotovelos. Da Stradivarius também tenho estas luvas para vos mostrar. Elas são assim de estilo pelo, estão a ver? Pronto, eu não gostei muito delas terem aqui este lacinho, mas depois se tirasse também ficava aqui um buraquinho. E então, olha, prefiro que se mantenha aqui o laço. E elas têm assim um pelinho por dentro, portanto são muito quentinhas. Elas custaram 5,99€ ou 6,99€. Achei um pouco caro, mas pronto, ficam super bonitas na mão. E por último, da Stradivarius tenho estas botas para vos mostrar. Elas no início custavam 35,99€ e eu comprei por 25,99€, 10€ de desconto, mas elas agora estão com 20€ de desconto. E elas são assim, pretas, e depois têm estes detalhes em dourado. E elas são muito bonitas, eu já estava nestas botas há muito tempo, eu já queria umas deste género já desde o ano passado, só que o ano passado esgotaram logo quando foram passados. Elas apertam um bocadinho aqui, eu comprei no tamanho 36 e normalmente eu sou mesmo a 36, mas é normal porque este estilo de bota é um bocadinho duro. Mas elas obviamente vão começar a largar, por isso não estou muito preocupada. E a única coisa que não adoro é que, por exemplo, eu nas outras botas que tinha era só calçar. E estas aqui têm que estar sempre a tirar o cinto. Então, da Poo, tenho algumas coisas também para vos mostrar. Tenho então este fato de treino, que é composto por esta blusa lilás e também por estas calças de fato de treino. Por acaso tive muita sorte em encontrar este fato de treino. Eu comprei as duas peças no tamanho S e fiquei chocada por ainda haver este conjunto, porque normalmente estas coisas voam, tanto que só havia esta cor, não havia mais nenhuma. E então, a suete foi 9,99€ e as calças foram 7,99€. Por isso, por 18€, tenho este conjunto. Estes conjuntos agora estão muito na moda, eu queria muito um, porque agora para ficar em casa e ficar minimamente decente, é só pôr um conjuntinho destes e ficamos logo super bonitas. Tenho também outro conjunto, este já é de verão, que é composto então por esta blusa, só que ela ficou-me grande. Eu estava com um pouco medo, porque normalmente a pull tem os tamanhos um bocadinho trocados, então eu comprei no tamanho M, porque eu já tinha comprado uma blusa lá no tamanho S e ficou-me super apertada. Por isso, eu tinha que comprar no tamanho M, só que ficou-me um pouco larga e as alças também ficam muito grandes, por isso vou ter que trocar esta blusa. Mas ela custava então 12,99€ e custou 13,99€. E depois, tem os calções, que também comprei no tamanho M e também podia ter comprado no S, mas também os calções ficaram bons, portanto. E os calções foram então 5,99€, por isso este conjunto custou 10€. Quando usamos conjuntos para esse lock, fizemos um esforço enorme para nos arranjarmos e na verdade foi só pôr duas peças que ficam bem juntas e está feito. Depois, por fim, comprei então este vestido, lindo, estes vestidos são maravilhosos, a sério. É assim do género do outro que eu vos mostrei, da Serada e Vários, só que este é mais flowy, estão a ver, é mais larguinho. E este eu comprei no tamanho M, porque ele parecia-me um bocadinho curto e ele custou 5,99€. Fiquei chocada, 6€ por este vestido, lindo, e ele custava 17,99€. Comprei nesta cor azul porque eu gosto muito de me ver de azul e vermelho, por isso não havia vermelho, só havia azul, portanto, eu comprei nesta cor. Este aqui já levou aqui um pontinho, porque senão também ficava muito aberto na zona do peito. E pronto, malta, chegámos então ao fim deste vídeo. Já vos mostrei tudo aquilo que comprei nos saldos. Só comprei nestas duas lojas, na Serada e Vários e na PUL, porque de resto não adorei os saldos das outras lojas. Estava tudo um pouco caro, então, pronto. Mas já foi suficiente as coisas que eu comprei e fiquei muito contente com tudo aquilo que adquiri, portanto, é isso. Não se esqueçam então de subscrever aqui ao canal e não se esqueçam também de me dar um gosto neste vídeo, se gostam deste conteúdo. E então, vemo-nos no próximo sábado às 11. Beijinhos!